Olá, boa noite. Para discutir sobre a oscilação do dólar e a importância da moeda americana na nossa economia e na economia mundial, nosso convidado de hoje é economista, professor do programa de pós-graduação em economia da URGS e já foi presidente da Sociedade Brasileira de Econometria. Em 2012 foi eleito pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul o Economista do Ano. Nascido no Rio de Janeiro, ele em 2014 recebeu da Câmara de Vereadores o título de cidadão de Porto Alegre. Nós estamos hoje frente a frente com o professor Marcelo Portugal. E para entrevistá-lo estão conosco na bancada de jornalistas. As jornalistas Denise Nunes, jornalista de economia, Thaís Dávila, especialista em agronegócio e Eugênio Esber, diretor da revista Amanhã. Esse é o Frente a Frente que já está no ar. O Frente a Frente vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, pela TVE e pela FM Cultura 107,7 no seu rádio, com reapresentação, nas quintas-feiras, à meia-noite e meia. E você pode compartilhar, curtir, sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com barra frenteafrente.tv. Boa noite, professor Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite para você, para todos aqui e para os telespectadores. E boa noite aos colegas também. Obrigada por recebê-los e por aceitar o convite. Professor Marcelo, acho que só para começar uma análise do senhor, dessa oscilação e desses tão altos e tão... principalmente altos, né? Baixos nem tanto. Essa oscilação do dólar. Olha, o dólar nos últimos seis meses, ele vem subindo muito, vem se desvalorizando, vem se valorizando aqui no Brasil. E eu acho que a gente tem dois vetores, duas razões para isso. De um lado tem uma razão internacional, tá? Quer dizer, o dólar vem se valorizando no mundo inteiro. Se a gente comparar o dólar contra o euro, o dólar se valorizou. Contra o peso argentino, se valorizou. Se eu comparar contra a libra esterlina, ele se valorizou. O ien se valorizou. Ou seja, contra todas as moedas do mundo, o dólar vem se valorizando nos últimos seis, sete, oito meses. Então tem um vetor, tem uma parte da história que é um movimento internacional. O que que explica isso? É que a economia americana vem melhorando muito, muito mais do que a média, tá? Então assim, se é verdade que a Europa está patinando com dificuldade de crescimento do nível de atividade, com uma taxa de desemprego muito alta, o cenário americano é o oposto desse. A economia americana já vem crescendo, cresceu razoavelmente o ano passado e tende a crescer mais esse ano. A taxa de desemprego nos Estados Unidos tem caído de forma sistemática nos últimos dois anos. Então você tem uma economia americana mais forte, essa economia mais forte reflete, causa um dólar mais forte. Então tem uma, vamos dizer, tem um vetor, tem uma razão que é geral para o mundo inteiro para puxar o dólar para cima. Só que cada país também tem as suas peculiaridades. Então, embora o dólar esteja subindo no mundo inteiro, em alguns países ele sobe mais, em outros ele sobe menos, dependendo das condições domésticas. Então, no caso brasileiro, o Brasil é um dos lugares onde o dólar mais tem subido. Passou de R$ 3,00 no meio do mês e ninguém esperava. Pois é, chegou a R$ 3,30 no meio do mês. E por que ele aqui no Brasil essa situação é pior do que em outros lugares? Porque no Brasil você tem um grau de incerteza política muito grande. Quer dizer, esse para mim é a principal explicação do porquê que o dólar está se descolando. Quer dizer, você tinha um medo de que o governo não conseguiria implementar um conjunto de políticas para ajustar a economia. Quer dizer, todo mundo sabe o que está acontecendo. Nós gastamos mais do que podíamos nos últimos três anos. Chegamos a um déficit público de mais de R$ 340 bilhões, algo como 6,7% do total do produto interno bruto do Brasil lá no final do ano passado. Você tem que diminuir isso. Aí a pergunta é, vai conseguir, o ministro da Fazenda vai conseguir implementar um ajuste fiscal? Na dúvida, sempre que há incerteza, a gente corre para o colo da mamãe. Esse é o lugar mais seguro que tem. E o colo da mamãe é o dólar. Quer dizer, é a moeda que não perde valor, é a moeda onde não tem calote, é a moeda que em geral a inflação é baixa, portanto ela não se autodestrói, não tem um efeito corrosivo da inflação. Então quando as pessoas estão em dúvida, estão em incerteza, elas preferem comprar dólar. Então são essas duas características. De um lado você tem o dólar se desvalorizando, se valorizando, perdão, no mundo como um todo e de outro lado você tem incertezas aqui domésticas sobre a nossa capacidade de ajustar a economia que magnificam, que catalisam esse efeito de desvalorização da moeda. Professor, tem esses dois efeitos, como o senhor falou, mas tem uma coisa também muito se falou no Brasil e era recente, enquanto o país estava crescendo a taxas maiores, contra a valorização da moeda brasileira e que sempre se falava no que seria um dólar ideal, porque o dólar estava sobrevalorizado, subvalorizado, enfim. O senhor disse agora, bom, há um movimento internacional nesse sentido. O cenário externo leva a uma valorização da moeda. Daria para ver hoje nessas cotações que estão ocorrendo aqui no Brasil, o que seria uma cotação dentro dessa, acompanhando essa tendência internacional e o que seria a partir daí esse fator interno e também o que seria hoje o dólar, o dólar alinhado, digamos, com o cenário internacional? Qual seria a cotação alinhada que descontaria esse cenário interno? Olha, essa pergunta realmente é muito difícil de ser respondida, tá? Então eu vou te dar mais o meu sentimento do que algo que eu consiga tecnicamente estabelecer de uma forma com um erro pequeno. Eu acho que, se você está certa no início da tua pergunta, quando você diz o seguinte, nos últimos tempos a taxa de câmbio estava muito baixa em relação ao que a gente esperaria fosse o normal, a taxa de câmbio de equilíbrio, vamos dizer assim. Nós estávamos abaixo do equilíbrio, o câmbio brasileiro estava muito barato. É fácil a gente ver quando o câmbio está fora do lugar? É quando tudo fora do Brasil é mais barato que dentro do Brasil, né? Então quando você começa a ir para o exterior, quando tem uma ou duas ou três coisas mais baratas, ainda vai, mas quando absolutamente tudo é mais barato e quando as coisas ficam mais baratas na Europa do que no Brasil, eu não estou falando de Miami, tá? Eu estou falando quando comprar em Londres, que é uma cidade cara, em Paris, que é uma cidade cara, os produtos são mais baratos do que comprados em Porto Alegre, tem algo de errado. E em geral esse algo de errado é a taxa de câmbio, está fora do lugar. Então existia uma necessidade, eu vou te dizer sinceramente, do câmbio dar uma andada para cima. E eu andei fazendo uns estudos estatísticos, econométricos, para tentar responder essa tua pergunta, para tentar ver assim, qual seria a taxa de câmbio de equilíbrio, assim, que representaria o... Tem várias formas de fazer isso, não tem uma forma única, por isso que o resultado não dá um número só. Mas nos experimentos que eu fiz, seria alguma coisa perto de R$3,15, R$3,18, no máximo, R$3,20, tá? Ou seja, hoje nós estaríamos perto disso que eu estou chamando de uma taxa de câmbio de equilíbrio. É lógico que é como o peso de equilíbrio, a gente nunca está no nosso peso de equilíbrio, em geral a gente está sempre mais gordo do que a gente gostaria de estar. Mas essa taxa de equilíbrio seria ao ponto de não ter um impacto muito grande nos preços internos e não deflagrar um rebote inflacionário e isso seria... Não, não, sim. É a taxa que, vamos dizer assim, equilibra o balanço de pagamentos no Brasil, tá certo? Porque o que é o dólar? O que é a taxa de câmbio, né? Para o nosso telespectador entender bem. A taxa de câmbio é um preço, assim como o preço da gasolina, o preço da energia elétrica, a taxa de câmbio é um preço. É quanto custa uma nota de um dólar. É isso que é a taxa de câmbio. Custa hoje R$ 3,20 e poucos centavos, né? E como é que você determina esse preço? Por oferta e demanda de dólar. Quem é que oferta dólar? Quem oferta dólar é quem exporta, né? Porque ele vende o produto e depois ele tem que, recebe em dólar e tem que vender o dólar aqui no mercado doméstico. Quem que oferta dólar? São os estrangeiros que vêm para o Brasil, né? E gastam aqui em dólar. Quem que oferta dólar? São empresas estrangeiras que investem no Brasil em dólar. Ela traz o dólar, tem que trocar em real para fazer o investimento aqui. Então de um lado você tem oferta de dólar, do outro lado você tem demanda de dólar, né? Você tem o importador que vai demandar dólar, o brasileiro que vai para o exterior vai demandar dólar, o brasileiro que investe no exterior vai demandar dólar. Então a ideia de uma taxa de câmbio de equilíbrio é, em situação normal, a oferta e demanda equilibraria a que preço? Vamos dizer assim, essa é um pouco a intuição que está por trás. E se, por exemplo, hoje a gente está lidando com esse patamar de três reais, em tese ele estaria ainda abaixo dessa taxa de equilíbrio. No entanto, a gente tem essa alta do dólar sempre se apresenta como uma coisa ruim de instabilidade. Por que seria? Por ter havido essa subida muito rápido? Porque sim, temos um cenário de instabilidade... Não sei se social, política, como é que pode se dizer, mas enfim... Acho que os dois temos... O que torna essa taxa problemática na apresentação é ter sido muito rápido ou, na verdade, não é ela o problema, o problema é de outra natureza? Não, eu acho que o principal problema hoje no câmbio foi a rapidez com que ele subiu. Quer dizer, se a taxa de câmbio sobe devagar, os agentes vão começando a se preparar para isso, as empresas se preparam para isso, os consumidores se preparam para isso. Tem previsibilidade. Tem previsibilidade. O nosso problema foi que durante os primeiros meses de 2014, o Banco Central quis manter o câmbio relativamente baixo. Se você olhar um gráfico da taxa de câmbio no Brasil, lá no início de 2014 até setembro, outubro, você vai ver que a taxa circulava entre 2,20 e 2,30. Por quê? Porque o Banco Central intervia no mercado para não deixar o dólar descolar. Então, esse efeito internacional que eu estava mencionando, ele já existia, existia desde 2013, que o dólar está se valorizando no mundo como um todo, mas em especial a partir de 2014, mas no Brasil o dólar não subia, porque o Banco Central ia lá e controlava, controlava, controlava e mantinha. Passada a eleição, o Banco Central mudou de postura. Mudou, na verdade, tanto no câmbio quanto no juro. Você lembra que até a eleição o juro ficou estável em 11%, passada a eleição, dois, três dias e depois o Banco Central começa a elevar a taxa de juros, a taxa Selic de 11 para 11,25, depois para 11, foi subindo. E ele fez a mesma coisa com o câmbio. O Banco Central intervia no mercado de câmbio. Como eu disse a oferta e demanda, se você tem um grande ofertante ou um grande demandante, ele interfere na taxa de câmbio de mercado. Então, o Banco Central vinha fazendo isso. Quando passou a eleição, o Banco Central meio que fez que nem pilato. Ele disse, olha, agora deixa o câmbio efetivamente flutuar como ele deveria flutuar sem grande intervenção minha. E aí o câmbio brasileiro corrigiu boa parte do que ele precisava ter andado antes. Por isso que a gente teve essa estilingada, essa taxa subindo tão rapidamente ali dos 2,25, 2,30 para 3 e pouco, 3,15. Então a tendência agora é estabilizar. Olha, eu particularmente acho que se a gente for olhar só para as questões, vamos dizer, fundamentais, as questões de fundamento, eu acho que o dólar não tem muito mais a andar. Agora, no curto prazo podem acontecer percalços. Vamos imaginar, bate na madeira aí para evitar, mas vamos imaginar que amanhã a presidente briga com o ministro Levi e ele é demitido do Ministério da Fazenda. O dólar vai encostar em quatro rapidamente. Vamos supor que ocorra uma votação no Congresso e essa votação... Mas aí são movimentos especulativos, de tiro curto, como o senhor disse. É curto, mas nem tão curto. Eu acho que curto, mas curto talvez de quatro meses, cinco meses, seis meses e por esse período suficiente para causar um desarranjo muito grande. O curto prazo pode quebrar empresas, tomadas em dólar, que têm dívidas em dólar. Imagina esse exemplo, imagina uma empresa que está endividada em dólar. A gente já viu esse filme antes, no setor de alimentos. Pois é, mas daí vem por outro lado. A gente fala, bom, as empresas estão endividadas em dólar, mas também tem um outro lado. Agora se fala no ajuste fiscal, como o senhor trouxe, é preciso, está por ser votado. Enfim, ajuste fiscal. Com isso, o que significa? Ajuste fiscal, em geral, é liquidez menor, é atividade econômica desacelerada, consequência... Ou se ele é leve, não se gera mais emprego, mas se ele é grande, pelo contrário, se gera desemprego. Enfim, só que o dólar alto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, sempre em momentos de dólar alto, a economia expande. São momentos positivos. Porque somos exportadores e o Brasil é um exportador forte e o Brasil também vem aí, tem aí um déficit comercial também. Até que ponto esse dólar alto vai ter impacto positivo na economia? Levando em conta esse cenário próximo, que está em um cenário de desaceleração, até que ponto ele contrabalança? Do ponto de vista, se a gente olhar regionalmente ou setorialmente, existem regiões ou setores que se beneficiam muito do dólar alto. Você mesmo já citou. Aqui o Rio Grande do Sul é um caso clássico. O Rio Grande do Sul é um estado que é muito exportador. Se você olhar a quantidade de valor que a gente exporta em relação ao nosso PIB, a gente exporta muito mais, por exemplo, do que São Paulo. Lógico que São Paulo exporta mais em valor, mas o PIB é maior. Mas se eu pensar em termos de o quanto eu exporto como proporção do que eu produzo, a gente exporta muito mais do que São Paulo. Então o Rio Grande do Sul é um estado que exporta muito. Exporta soja, exporta calçado, exporta móveis, exporta máquinas e implementos agrícolas. Então, para o Rio Grande do Sul especificamente, ou para Mato Grosso, que é um estado onde, de novo, também se exporta muito, muita soja, para esses estados o dólar vai ter um efeito positivo. Para alguns setores da indústria também. Mas quando a gente olha a economia como um todo, eu não sou tão otimista assim, porque na economia como um todo, qual é o efeito? De um lado, você vai ter inflação mais alta e, portanto, juros mais altos. Inflação mais alta corrói a renda das famílias, faz com que elas gastem menos no comércio e nos serviços. Então o efeito como um todo, eu acho que é um efeito mais negativo do que positivo se eu olhar a economia como um todo. Agora, lógico, se eu olhar setores ou regiões, aí a história é diferente. Agora, voltando um pouquinho à questão dessa zona de conforto, digamos assim, para a economia do valor do dólar, em torno de 13,15 e 13,20. Quando o número começou a subir no final do ano, e havia uma expectativa sua até na sua apresentação lá de 2,85, como um número já ruim para o Rio Grande do Sul ou o Brasil, como é que se trabalha, então, uma indústria que exporta, mas que depende de insumos importados também? Como é que fica esse balanço, levando em conta um valor mais alto do que se trabalhou ao longo do ano passado inteiro, em quase um real? Não, você está correta. Quer dizer, quando a gente estava no fim lá de 2014, existia uma clara ideia de que o dólar ia subir. Era dali de onde a gente estava para cima. O que eu acho que a maior parte das pessoas não imaginava é que era tão para cima quanto, na verdade, foi. Quer dizer, ninguém imaginava que fosse chegar em três tão rapidamente. Os efeitos disso, você mesmo está dizendo na tua pergunta, ela se autorresponde, isso vai variar de lugar para lugar. Por exemplo, uma empresa que tem forte quantidade de insumos importados e vende no mercado doméstico, essa está roubada, ela está perdida. Por quê? Porque ela tem todos os seus custos indexados ao dólar e tem todas as suas receitas em reais. O que vai acontecer é que a margem de lucro desse setor, dessa empresa, vai se estreitar. E não tem espaço para aumentar muito também o valor no mercado inteiro. Não tem, porque você tem um problema de limitação de demanda, não tem muito como você repassar isso, o que vai acontecer é que a margem de lucro vai achatar. Por outro lado, se você é uma empresa que exporta, o ministro do desenvolvimento, o Monteiro, estava dizendo há pouco tempo o seguinte, que a saída para a indústria brasileira é exportar. O que está na cabeça dele é que, bom, os custos da indústria, que parte deles, muitos dos insumos são importados, o jeito de eu resolver o problema que aumentou o meu custo é que eu tenho que vender lá fora, porque eu vou receber mais reais. Então, se eu tenho que linkar, eu tenho que associar, se a minha despesa, o meu custo está indexado em dólar, eu tenho que indexar a minha receita em dólar também para equilibrar os dois lados. Marcelo, uma pergunta agora que tem a ver com planejamento de empresas que tendem a programar suas ações no longo prazo. Elas olham para anos à frente. Qual é a tua visão sobre o que vai acontecer com o dólar no longo prazo? Ou seja, um cenário dos próximos anos? Porque eu vejo que entre economistas há uma corrente que diz que o dólar mais ou menos segue ciclos de quatro, cinco anos de movimentos para cima, para baixo, como tendência global. Vamos extrair daqui as condições domésticas do Brasil. Vamos olhar a situação do dólar. Como é que tu vês isso? Tu achas que nós caminhamos para uma situação assim? Porque nós tivemos a moeda americana, desde 2007, lá com a crise das hipotecas norte-americanas, aquele estouro lá, nós tivemos um cenário do dólar em que não poucos disseram que o dólar perderia a força no mundo, que o euro poderia ser uma moeda... Embora o euro tenha sérios problemas políticos também, incerteza. Como é que tu vês o dólar no longo prazo, fora a questão do américa brasileiro? Eu acho que, falando de longo prazo, eu acho que o dólar vai continuar a ser a moeda de referência para trocas internacionais por muito mais tempo. Nós todos aqui vamos morrer, todo mundo que está nos vendo na televisão mesmo, se tiver algum telespectador aí com um ano de idade, vai morrer antes do dólar deixar de ser a moeda de referência em nível internacional. Quer dizer, nos próximos, na minha opinião, 50, 60, 70 anos, o dólar vai continuar a reinar como moeda de referência internacional. Quem eram os possíveis contendores? E esse ciclo de valorização? O ciclo de valorização? Já vou chegar lá. Quem eram os possíveis contendores? Os possíveis contendores eram, de lado, o euro, que tem os problemas que você está mencionando, quer dizer, ninguém sabe exatamente, como você não tem coordenação de política monetária e fiscal, você, no fundo, naufragou. A outra possibilidade é o ien, quer dizer, a China tem uma economia forte, o yuan, perdão, é o yuan. A China tem uma economia forte que poderia ter também uma moeda de referência em nível internacional. Qual é o problema ali? O problema ali é que a economia não é aberta, não existe regras claras, está certo? Existe uma intervenção governamental muito grande, então existe um problema de segurança. Eu mencionei aqui o dólar é o colinho da mamãe. Por que o dólar é o colinho da mamãe? Porque há 200 anos é assim, há 200 anos que não tem confisco nos Estados Unidos, há 200, 100 anos que a inflação é baixa, que o dólar é confiável, que a economia americana anda para frente. Então, vai demorar muito até a China gerar as condições necessárias, ou a Europa gerar as condições necessárias, para fazer realmente um desafio forte ao dólar. Então, eu acho que o dólar continua a moeda de referência por muito tempo. Do ponto de vista de longo prazo, em geral, o que a gente costuma ver em teoria econômica, é que a taxa de câmbio responde ao diferencial de inflação. Se a gente olhar em períodos muito longos, 10, 15, 20, 30 anos, o dólar responde ao diferencial de inflação. A taxa de câmbio responde ao diferencial de inflação, no caso, entre o Brasil e os Estados Unidos. Como a nossa taxa de inflação é maior do que a taxa de inflação americana, alguma desvalorização do real vai ter que ocorrer nos próximos anos. Sobre os ciclos que você mencionou, nós estamos passando por uma situação muito particular, que ocorre a cada 60, 70, 80 anos, que é uma crise muito profunda, que aconteceu lá em 2008, 2009, e que fez com que o governo americano fizesse uma coisa que ele nunca tivesse feito antes, que foi expandir barbaramente a quantidade de moeda, a quantidade de dólar no mundo. Para que o telespectador tenha noção do que nós estamos falando, o Banco Central americano, o Federal Reserve, injetou na economia norte-americana nos últimos anos, ou seja, de 2009, 2010 para cá, alguma coisa da ordem de 4 trilhões de dólares. Então, obviamente, como é oferta e demanda, e você injeta 4 trilhões, o valor do dólar caiu no mundo inteiro. O que a gente está vendo agora? É o oposto disso. Quer dizer, o que está acontecendo, desde o ano passado até agora, é o Banco Central americano dizendo, olha, a gente injetou um bando de dinheiro, uma quantidade enorme de liquidez na economia, porque a economia estava mal. Agora ela já está bem. Então, nós vamos começar a parar de injetar e futuramente começar a secar esses 40, esses 4 trilhões de dólares que nós injetamos na economia. Na hora que ele começa a secar essa liquidez, de novo é oferta e demanda. O dólar começa a subir no mundo. Eu acho que os próximos anos vão ser anos de dólar relativamente mais alto. Essa questão do dólar mais alto, que vem se registrando mundialmente nessa tendência, como é que fica a relação do Brasil com os outros países, que não os Estados Unidos, mas que negociam, que também estão com esse problema de dólar mais alto? Como é que fica essa relação? Está todo mundo na mesma situação? Não, esse é um ponto interessante, porque a gente às vezes pensa assim, olha, como o real está se desvalorizando frente ao dólar, isso ajuda as exportações brasileiras no geral. É verdade que ajuda as exportações brasileiras para os Estados Unidos, porque aí aclara o dólar real. Mas quando eu comparo o produto brasileiro na Europa, o produto brasileiro na Argentina, o produto brasileiro na Colômbia, para a gente ter ganho de competitividade, a desvalorização aqui tem que ter sido maior do que a desvalorização no outro país. Quer dizer, não adianta a gente, o nosso real ter se desvalorizado frente ao dólar na mesma proporção em que o euro se desvalorizou frente ao dólar. Aí a gente não vai ganhar competitividade do ponto de vista de exportação em relação a essas moedas. Então, o teu ponto é interessante, é importante no sentido de deixar claro que como existe esse mecanismo global, esse movimento global, o ganho de competitividade que a nossa indústria está tendo, ele é muito focado quando olhado no começo bilateral com os Estados Unidos, mas não necessariamente para outros países da região. Pois é, mas daí entra outra coisa. Na sua resposta anterior sobre os movimentos dólar, me chamou a atenção uma coisa. Especificamente na sua resposta a ela, tem uma coisa que hoje, pelo menos o que se lê, é que o grande mercado é os Estados Unidos. Então, se estiver bem lá, já é meio caminho andado, porque, na verdade, a Europa não está reagindo como se esperava, não reage como os Estados Unidos, Japão parado, a China segue crescendo, mas em ritmo menor. Então, na verdade, é bom no principal mercado nesse momento, é o que me parece. Só que o que eu ia voltar é o seguinte, o senhor falando, quando respondeu do dólar, que pelos 70 anos próximos, o dólar segue sendo, provavelmente, a grande moeda, por essa condição de confiabilidade dos Estados Unidos. Mas é isso que remete na crise. Muito se falou que os Estados Unidos estavam perdendo a condição de locomotiva, que vinha aí a China, quer dizer, o redesenho. Inclusive, se falava na necessidade de um redesenho institucional no mundo, nos grandes organismos. Isso não corresponde à crise, não fez o efeito institucional que se imaginava. Olha, eu vou te dizer o seguinte, às vezes as pessoas misturam o que elas gostariam que acontecesse com aquilo que provavelmente vai acontecer. Então, como existe um sentimento anti-americano disseminado no mundo inteiro, cada vez que há uma crise, as pessoas dizem, agora os Estados Unidos acabou. E os Estados Unidos é uma economia fantástica, porque parece uma fênix, eles conseguem se reinventar e voltam mais fortes do que eram antes. E isso está acontecendo de novo. Isso está acontecendo de novo. Quer dizer, a economia americana está se reinventando do ponto de vista de produtividade, está se reinventando por conta do gás de xisto, que está baixando muito os custos de produção, baixando o custo de energia e, portanto, o custo de produção nos Estados Unidos está permitindo reindustrializar uma série de setores que eles tinham exportado a indústria para fora. Os Estados Unidos estão se reinventando. Os Estados Unidos é uma economia muito flexível e que, quando dá errado em uma determinada direção, os caras conseguem, rapidamente que eu digo, em quatro, cinco, seis, sete, oito anos, eles conseguem se reequilibrar e andar em uma outra direção. Eu nunca comprei muito essa ideia. Essa ideia existia igual nos anos 80. Eu lembro quando eu era aluno, eu fiz a graduação de economia lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu me lembro dos meus professores, uma delas, a professora Maria da Conceição Tavares, que era professora lá na UFRJ na época, vaticinar o fim da hegemonia americana, que agora ia surgir a Alemanha, o Japão. O Japão vinha forte naquela época. Porque lá, nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, a economia japonesa crescia rapidamente, a economia alemã crescia, e aquilo era o vaticínio, os Estados Unidos acabou. Aí veio o Reagan, veio o Paul Volcker, eles reinventaram, acabaram com a inflação lá. A inflação americana chegou a dois dias, passou de 10% na época. Eles acabaram com a inflação, reinventaram, a economia voltou a crescer, os Estados Unidos voltaram a ser a principal economia do mundo. Aí veio a crise. Em geral, as pessoas que fazem essa leitura do fim da hegemonia americana, eu acho que elas são contaminadas por um anti-americanismo, que fazem com que elas desejem alguma coisa que, de verdade, não tem uma, vamos dizer, não tem um fato objetivo, concreto, que indique nessa direção. Só um pouquinho, posso pedir depois? Sim. É hora da gente fazer o intervalo, só vou pedir licença a vocês. Então, o Frente a Frente faz um rápido intervalo e já voltamos seguindo a nossa entrevista com o professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da URICS, professor Marcelo Portugal. Já voltamos. Estamos de volta. E hoje, Frente a Frente, com o professor e economista Marcelo Portugal. E para discutirmos a oscilação do dólar e suas consequências na economia, no nosso painel de entrevistadores estão presentes Denise Nunes, jornalista especialista em economia, Thaís Dávila, especialista em agronegócios, e Eugênio Esber, que é editor de redação da revista Amanhã. E é com o Eugênio que eu começo esse bloco. Acho que tu tinhas uma pergunta. Se prepare, professor. Voltando ao cenário brasileiro, depois dessa viagem pelo cenário global. Nós estamos em pleno ajuste fiscal, uma grande discussão sobre até que ponto é para valer o ajuste fiscal do governo brasileiro. Analistas internacionais olhando para cá, as agências classificadoras de risco, também olhando o Brasil numa perspectiva crítica. E o grande receio que nós brasileiros temos é a perda do chamado grau de investimento, que é o sinal verde para que grandes fundos de pensão invistam no Brasil, trazendo dólares e com essa entrada. Se a gente perde essa entrada de dólares, eu acho que a pressão para o dólar subir é maior ainda. E aí pode fugir ao controle. Então é uma variável importante sobre o tema do programa, que é o câmbio. A tua opinião, Marcelo, sobre o ajuste fiscal brasileiro. Tu acreditas que o Brasil vai produzir os resultados que está, o governo brasileiro, que está prometendo entregar para as agências de risco? Olha, a gente realmente tem um cenário político, vamos dizer assim, complicado, porque a presidente da República teve que fazer uma ginástica mental, uma ginástica retórica muito grande. Porque até a eleição, se a gente olhar o discurso da presidente até a data da eleição, era um discurso de que estava tudo bem, não precisava mudar nada, a condução da política econômica estava na direção correta, de que a oposição ia fazer um tarifaço, ia subir os juros, ia desvalorizar o câmbio, ia cortar o gasto público, etc., etc. E ela ganha a eleição com esse discurso, que era o discurso da manutenção da política econômica anterior, da política econômica do primeiro governo. Aí, na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, algo acontece que o 2º governo Dilma passa a ser muito diferente do 1º governo. Então, se você olha o que a presidente efetivamente está fazendo, quer dizer, todo o discurso de ajuste fiscal era o discurso que ela imputava à oposição e dizia que ela não faria. Então, é difícil você fazer essa mudança. O Raul Seixas falava da metamorfose ambulante. Então, você tem que ser realmente uma... Fazer uma metamorfose tem que ser a metamorfose ambulante para conseguir mudar da água para o vinho, de repente. Então, isso gera um problema político. Como é que você vai convencer, está certo, os seus deputados, os seus senadores, a base, os seus apoiadores, de que você fez todo um discurso até um certo dia e de um dia em diante começou a fazer um discurso oposto. Então, o principal problema do ajuste político, do ajuste fiscal, é político. É você conseguir aprovar no Congresso as medidas que são necessárias para fazer isso. E eu acho que a presidente está se esforçando e acho que ela vai conseguir. Acho difícil ela conseguir exatamente na magnitude que talvez ela esteja se propondo. A meta do ministro Levi é 1,2% do PIB de superávit primário para esse ano. Lembra que o ano passado nós tivemos déficit primário. Então, você sair de uma situação de déficit primário para um superávit de mais de 1,1% do PIB é um esforço fiscal muito grande. Ele está fazendo o dever de casa. Agora, se vai funcionar ou não, a gente tem que ver. Isso vai ser no dia a dia. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos um ponto que foi contra. Qual foi o ponto contra? A aprovação lá na Câmara dos Deputados da lei que obriga o governo a regulamentar a renegociação das dívidas dos estados. Isso vai ter um custo de 3 bilhões a mais. Aí o ministro diz assim, tá, eu tinha feito um planejamento, agora tem um rombo de 3 bilhões por causa disso. Então, ou ele vai conseguir que o Senado engavete isso e não passe, ou ele vai ter que tentar diminuir isso, ou ele vai ter que tirar esses 3 bilhões de outro lugar. Mas, em compensação, se ele não conseguir, o Estado aqui também que está reclamando, São Paulo também reclama, vai ser uma grita geral. É fato. O que você está dizendo é isso, o cobertor é curto. Então, o ministro Levi está olhando para o problema dele, não para o problema dos outros. Eu entendo o que o Congresso fez e entendo os estados também, porque, de novo, é um problema de metamorfose ambulante. A lei que foi aprovada renegociando a dívida foi enviada pelo Executivo, foi patrocinada pelo Executivo, foi votada e aprovada com apoio do Executivo. Aí, depois que tudo isso é feito, o Executivo diz assim, mas agora a gente não vai levar isso à frente. Isso é uma piada. Quer dizer, como é que você pode aprovar um negócio e, três, quatro meses depois, dizer, não, 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 aquilo que eu aprovei não vale mais. Então, o problema nosso, o nosso problema, é que a gente fez uma... Se a gente tivesse que pensar assim, mais longo prazo, se você me permite dar uma esticada um pouquinho na pergunta, porque eu acho que essa questão do ajuste fiscal é importante, eu acho que o Brasil fez uma aventura juvenil durante lá o primeiro mandato da presidente Dilma. Se você olhar a política econômica desde o Fernando Henrique até o final do governo Lula, ela é mais ou menos a mesma, está certo? É você perseguir a meta de inflação, é você ter uma meta de superávit primário, etc. E era algo que estava funcionando. Quando você entra no governo Dilma, em especial depois de 2012, 2011 ainda foi um ano... Mas 2012, 2013, e principalmente 2014, a gente fez um experimento, a gente disse assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer uma tentativa aqui, vamos fazer uma coisa diferente, vamos aumentar bastante o gasto público, está certo? Vamos reduzir bastante a inflação e vamos ver se isso dá certo, vamos ver se a gente consegue crescer mais rápido. A mentalidade ali em 2012, 2013, 2014 era assim, nós vamos adotar uma política diferente, nós vamos crescer mais rápido. Houve um fracasso retumbante dessa estratégia. Nós crescemos no governo Dilma 2% em média ao ano, que só ganha do Collor em termos de taxa de crescimento média. Mas quais foram... Então você tinha que mudar, você desculpe, você tinha que mudar. Então você muda, quando passa para o segundo governo. Então eu não sou contra a mudança, eu acho que eu sou a favor, você fez uma polícia, você fez um, vamos dizer, um atalho errado ao mudar a política econômica que estava dando certo, agora voltou para o feijão com arroz, que era o que estava dando certo. Só que a volta está sendo difícil. Você tem que re... Politicamente difícil. Você tem que reconquistar o Congresso para essa nova, para retomar a política econômica anterior, que era do governo Lula e do governo Fernando Henrique. Mas quais foram os pontos que o senhor acha que foi excessivo no que fez desandar? Porque o senhor coloca como se tivesse desandado mesmo, né? Isso, desandou mesmo. Vou citar alguns deles. O primeiro ponto que desandou foi a questão do déficit público. O Lula deixou o governo com um déficit público da ordem de 2,5, não chegava a 2,5, 2,40 e poucos, 2,5% do PIB. A Dilma entregou, isso no fim do segundo mandato dele. Ou seja, no início do governo Dilma era 2,5% do PIB o déficit. No fim do primeiro mandato era 6,7% do PIB. Ou seja, mais do que dobrou. O Banco Central ele seguia o centro da meta, era entregar uma inflação de 4,5%. Durante o governo Dilma a segunda mudança foi essa. Dizendo, não, não, o Banco Central não precisa perseguir a meta de inflação de 4,5%. Desde que a inflação esteja abaixo de 6,5%, ali 5,5%, 6,5%, está bom. Então você aumentou de fato, não no papel, mas de fato aumentou a meta de inflação. Três, você passou a fazer política anti-inflacionária controlando preços, que é a coisa mais elementar que a gente sabe que não funciona. Represando. Represando preços, que era o que acontecia lá na época do Sarney, do Plano Cruzado. Você congela o preço da gasolina, congela o preço da energia elétrica, funciona durante 3, 4, 5 meses, agora nós estamos vendo a inflação do jeito que está, porque você tem que descongelar os preços que você manteve congelado. Então esse foi o terceiro erro. Quarto erro foi despejar dinheiro do BNDES de uma forma absurda. Você injeta 400 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte dentro do BNDES para o BNDES dar empréstimo subsidiado para industrial que já é rico e que já ia conseguir o dinheiro do mesmo jeito. Quer dizer, quem vai lá e pega dinheiro no BNDES, a grande maioria, você pode ter um ou outro pequeno que não seja assim, mas a grande maioria, 80, 90% do tomador de empréstimo subsidiado no BNDES é um sujeito que já ia conseguir o empréstimo de qualquer jeito. só que ele consegue a um custo mais barato. E o BNDES ele é discricionário, então ele empresta para o Ike Batista, mas não empresta para o cara que... Botou um sistema de cotas então no sistema de cotas no Banco Público. todas essas coisas são mudanças importantes, está certo? Na política econômica que agora a gente está voltando para trás, nós estamos desfazendo disso. as políticas sociais poderiam continuar do jeito mesmo... Não são as políticas sociais que decidiam que não. E elas podiam continuar da mesma maneira, não é isso que o senhor está... Claro. Olha aqui, deixa eu dizer, a principal política social que tem o governo hoje, que tinha o governo Lula e que começa lá no Fernando Henrique é o Bolsa Família, que é o que dá o dinheiro no pobre lá, o cara que é realmente pobre, o dinheiro na veia do pobre é o Bolsa Família. Esse dinheiro é baixíssimo, isso não dá 28 bilhões de reais ano. Mas e a construção civil com minha casa, minha família? 28 bilhões num Estado que arrecada mais de um trilhão, que é a arrecadação federal de imposto, não é nada. É, mas eles falam em política social de programas, mas na verdade a ideia de fomentar a economia e geração de emprego e isso é um impacto social da política econômica, que são duas coisas diferentes. É óbvio que a gente quer fomentar a economia para fomentar o emprego. O que eu estou te dizendo é que você está fomentando... Você está fomentando a economia do jeito errado. O jeito correto de fomentar a economia é permitir que você tenha políticas horizontais, ou seja, você permite políticas que favoreçam a todos os setores da economia e deixa com que esses setores compitam uns com os outros para ver quem é que vai dar certo, quem é que vai gerar emprego. Como é que funcionava no primeiro governo Dilma? Você dava dinheiro via BNDES para os amigos do rei. Você fazia desoneração de impostos para setores específicos, mas não fazia para outros. Então, você escolhia a priori, em tese, na cabeça do governo, ele saberia quem eram os setores importantes e quais não eram e quais eram as empresas importantes e quais não eram e ele ia subsidiar aquelas, não iam subsidiar outras. Em tese, isso faria com que essas empresas crescessem mais e gerassem mais emprego. Mas tudo foi em tese, porque de verdade não funcionou. Pois é, mas o que eu queria, como funcionaria, como deveria funcionar se a gente pegar só essa questão do financiamento à economia? Porque, na verdade, as empresas que recebem dinheiro do BNDES são as mesmas. As empresas que botam o Brasil em tese, as grandes empresas potencial financiadas em movimento são sempre as mesmas. O senhor vai ver, perfil são os mesmos, ele só financiou mais, aumentou. Como teria que fazer isso, então? Como seria uma boa política de financiamento da economia? Olha, eu acho que a gente tem, como eu disse, as boas políticas públicas, para mim, são políticas que são horizontais. São políticas que afetam a todos os setores da economia. Então, você quer melhorar a situação de financiamento? Eu acho que é ótimo, mas você tem que tentar fazer isso para todo mundo e não só para setores específicos. Então, você tem que usar mercado de capitais e permitir que você tenha acesso à Bolsa, está certo? Para conseguir recursos. Essas empresas grandes, elas têm todas as condições de se financiar externamente, se financiar via mercado de capitais. Por que elas vão no BNDES? Porque é mais barato. Único, exclusivamente, porque é mais barato. Marcelo, eu queria te perguntar, como que você vê que as empresas, a iniciativa privada, está se virando com isso tudo? Porque a gente via, no final do ano de 2014, muito pessimismo, mas apesar de alguns impasses, algumas dificuldades, a gente vê que as empresas estão tentando manter, estão continuando, estão demitindo menos do que eu acho que imaginavam que demitiram. Estão se adaptando. Como é que você vê essa adaptação? Ela está, a contexto está melhor do que se esperava para a iniciativa privada? Olha, eu acho que esse ano vai ser um ano muito ruim. Eu já tinha falado isso lá no seminário que você assistiu. acho que a gente ainda vai ter um efeito de emprego muito ruim. Acho que o emprego é sempre o último vagão do trem. Então, o trem quando começa a parar, primeiro para a locomotiva, depois para o primeiro vagão, o segundo, o último vagão é o último a parar. E o último vagão é o do emprego. Então, eu acho que a gente ainda vai ter novidades ruins para o emprego em março, abril, maio, junho, julho. Acho que a taxa de desemprego vai continuar, já cresceu em janeiro, fevereiro, mas vai continuar a crescer para os próximos anos, para os próximos meses. Então, acho que o mercado de trabalho vai ser ruim. Por quê? Porque as empresas vão estar começando a se ajustar. Não conseguem, não vão conseguir mais segurar. Não vão mais conseguir segurar e vão ter um ano no qual elas vão ter que sobreviver. Na minha cabeça, o ponto do empresário hoje, de uma empresa hoje, é torcer para o relógio passar rápido para o 2015 acabar e começar 2016. E esse vai ser um ano complicado. Olha, Marcelo, essa questão da, digamos assim, da viabilização da empresa que foi trazida aqui à mesa, ela é importante. Eu queria a tua opinião um pouquinho mais detida nesse aspecto. Porque financiamento de empresas em moeda estrangeira é complicadíssimo, uma opção praticamente descartada nesse cenário. Eu queria saber se, na tua opinião, as empresas vão conseguir um padrão de financiamento para passar essa travessia dura de 2015 e muitos dizem boa parte de 2016, né, porque estas empresas têm um sistema financeiro travado, com pouco apetite para o risco, né, muito seletivo na concessão do crédito, não quer correr riscos, né. Nós temos operação Zelotes da Polícia Federal que tem impacto em bancos, nós temos Lava Jato cujos efeitos sobre o sistema financeiro brasileiro e a sanidade dos bancos, ninguém sabe. Então, nós temos o sistema financeiro travado, uma asfixia de recursos para o setor privado. Qual é o padrão de financiamento com que as empresas podem trabalhar para, digamos assim, passar por esse, digamos assim, essa via cruz de 2015 e quem sabe em um pedaço de 2016. Tomar um fôlego. Tomar um fôlego. É, não, eu acho que assim, esse ano vai ser o ano em que, por exemplo, financiamento de longo prazo nem pensar, o que significa dizer que a chance de empresas entrarem em projetos de investimento mais ousados, mais arriscados, é muito pequena, pelo que você disse. Quer dizer, como é que eu como empresário vou chegar num banco e dizer, eu tenho um ótimo projeto, você vai me financiar por quatro, cinco anos e vai dar resultado lá na frente. Isso não ocorre. E o BNDES fechou o cofre. E o BNDES fechou o cofre porque acabou a quantidade, o Tesouro não consegue mais entupir eles com dinheiro. Você tem que fazer o ajuste fiscal do outro lado. Então, eu acho o seguinte, o que vai acontecer é que você vai encurtar, a gente vai ter financiamento de curto prazo, qualquer projeto que uma empresa fizer tem que ser um projeto que dá resultado em dois, três, quatro meses. O foco vai ser muito mais para dentro da porta do que para fora, quer dizer, vai ser melhorar a eficiência do processo produtivo dentro da empresa do que fora, porque esse é o jeito, você tem que cortar custos. O que a empresa efetivamente controla? O que ela controla é o que está dentro, são os custos dela. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que o desemprego vai continuar a aumentar para os próximos meses. O que a empresa faz é controlar da porta para dentro. E é isso que eu acho que ela vai fazer. Ela vai melhorar a gestão, vai aumentar, tentar aumentar a produtividade, tentar fazer projetos curtos de investimento, pequenos, que não durem mais, que deem resultado em dois ou três meses já de aplicação. E tudo que for perspectiva de longo prazo vai adiar. É lógico que você pode ter uma empresa ou outra que tenha uma grande quantidade de caixa. Vai lá um cara que tem autofinanciamento, tem lá um caixa enorme. Esse talvez possa aproveitar uma oportunidade de mercado e fazer um investimento que vai permitir a ele ganhar market share, ganhar fatia de mercado daqui a dois ou três anos quando a economia voltar a crescer. Mas isso é muito arriscado. Por isso é que, por tudo isso é que nós estamos falando aqui, é que provavelmente o consumo não vai aumentar esse ano, porque as pessoas vão perder o emprego e a inflação vai destruir a renda das famílias. As empresas vão ficar ressabiadas em investir, ou porque elas não têm financiamento, ou porque elas temem que a demanda não seja muito alta. Portanto, vai ser um ano muito complicado. Pois é, o recente agora, Focus que saiu, foi piora, do boletim Focus, a percepção de mercado piorou. e queda de 1% na economia esse ano, PIB, inflação mais alta, 8,5%, enfim, o senhor acha que são esses números ou pode ser ainda a tendência também o Focus piorar na perspectiva? A cada segunda-feira eu vejo que o Focus vem piorando. É, vem piorando. Mas o senhor acha que isso aí que está poderia ser aí o fundo do poço ou não? Olha, eu acho que para a inflação a gente chegou não no fundo do poço, mas no topo da colina, que é essa coisa de 8%. Eu acho difícil a gente terminar o ano com uma inflação muito mais alta do que o 8, 8,5%. Vou dizer por quê, porque a maior parte dos reajustes foram feitos agora de preços administrados, você ainda tem no resto do ano um tanto de repasse da desvalorização cambial para os preços, ainda tem uma inflação que vai vir no futuro fruto da desvalorização cambial que a gente observou nos últimos meses, mas eu acho que isso está perdendo o fôlego. Janeiro, fevereiro e março para mim são os três piores meses do ponto de vista de inflação. Se a gente tivesse um ano que nem janeiro, fevereiro e março, nós íamos fechar o ano com 15%, 16% de inflação. É o que eu estou dizendo, eu acho que isso não vai acontecer e a gente, o topo da colina vai ser aí os 8, 8,5%, eu acho que não passa disso. No que diz respeito ao produto, ao PIB, aí eu já não sou tão otimista, eu acho que... O senhor acha que cai mais. Eu acho que talvez ainda possa cair mais. Mas a nossa reação, o senhor falou da economia americana, sem comparação, mas ela tem como reagir, por exemplo, é um ano ruim, mas depois... Não, eu não tenho a menor dúvida. Com perspectiva de daqui a dois, três anos, sei lá. Eu não tenho a menor dúvida que a perspectiva de médio e longo prazo para o Brasil é de melhoria, de retomada. Porque a gente fez a coisa certa no dia, na passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Então o senhor é... O ministro Joaquim Levy tem que ficar lá e fazendo esse dever. Acho que tem que ficar fazendo o trabalho de limpar a festa. Teve o trabalho de quem fez a festa. Tomou o vinho, deixou cair a comida no chão, etc. Agora você tem que ir para a casa funcionar. A primeira coisa é limpar a sujeira da festa, que é isso que está sendo feito. Isso não está sendo feito ainda. Você levou o déficit do setor público para 6,7% do PIB, o primeiro trabalho é puxar isso de volta para baixo. É cair na realidade, é acabar com a festa de que a gente vai poder gastar com tudo. Mas nota, isso é um negócio muito difícil, porque para cortar o déficit público você tem que diminuir gasto. E esse negócio do ponto de vista político é muito ruim. Ninguém aqui gosta de parar de gastar. Se eu chegar para o telespectador ou para qualquer um de nós e dizer, olha, no mês que vem você vai ter que gastar menos do que você gastou no mês anterior, é ruim. Pega o exemplo do FIES. O FIES, que é esse crédito que você dá para financiar a faculdade das pessoas, em geral pessoas de nível de renda relativamente baixo. O governo foi para a festa. O que era a festa? O governo gastava um bilhão com FIES, saiu de um, em quatro anos, cinco anos, chegou a 14 bilhões gastando no FIES. Aí todo mundo fica feliz. Aí chega a conclusão, olha, não tem dinheiro para isso tudo. Aí o cara vai e corta totalmente. Sai de 14, sei lá para quando que a gente vai terminar esse ano. Então o problema no setor público brasileiro é que a gente tem um problema de planejamento muito ruim. Então tem uma hora que a gente gasta, 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 aí se dá conta que gastou demais, aí corta, 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 corta. O problema seria da economia, da operação da política de um homem ser maníaco depressiva e ter picos de euforia e vales de depressão e não encontrar, não ter um estabilizador de humor, digamos. Exatamente o que eu estou dizendo. Eu acho que a gente não precisa ter o pico de depressão, o vale da depressão, está certo? A gente não vai entrar numa estagnação secular e vai crescer. Me deram uma informação aqui, a gente tem pouco tempo, vamos ser bem objetivos. Então deixa eu só fazer uma pergunta que eu já tinha que ter feito antes. Qual é o papel do agronegócio, na sua opinião, para essa retomada? Eu acho que é muito importante porque o agronegócio, sendo rápido, é de todos os setores o que mais cresceu no passado, o que menos vai sofrer com essa crise, está certo? É um setor no qual o Brasil tem muita vantagem comparativa e dá para melhorar muito mais se melhorar a infraestrutura. Eu só ia perguntar para o Marcelo, o quanto o Brasil está autorizado a crescer sem crises? Porque já crescemos uma China em 2010, foi 7, 7,5%, depois chegou a conta. Mas nós também não queremos crescer 0,9% e 0,8%. Qual é a taxa de crescimento do PIB que você acha que é um crescimento sólido e sustentável? Olha, isso depende do esforço que a gente faz. Eu acho que hoje, hoje que eu digo em 2016, 17, isso é algo perto de 3%. Agora, acho que pode ser muito mais do que isso se a gente começar a melhorar a qualidade da educação, se a gente começar a melhorar a qualidade da infraestrutura, se a gente aumentar a segurança pública nas cidades brasileiras, se a gente melhorar a qualidade do setor de saúde no Brasil. Aí eu acho que em vez de crescer 3%, a gente pode crescer 4%, 5%. Agora, tem que fazer reformas, mudanças na qualidade do setor público, na qualidade do gasto público. O grande entrave para o Brasil crescer mais rápido hoje não está no setor privado. O grande entrave está em tudo aquilo que o setor público faz, porque ele faz sem qualidade necessária. Todas essas que eu falei... Qualidade na gestão. Educação. Básica, quem faz é o setor público. Estradas, portos, aeroportos, quem faz é o setor público. Segurança pública, é o setor público. Então, é isso que tem que fazer. Você tem que melhorar as condições horizontais para todo mundo, da infraestrutura, da educação, etc., que a economia vai atrás. O senhor aceitaria um convite, independente de questões partidárias, para ser ministro da Fazenda? Não, porque não está no meu... Mas pelo desafio? Não, eu gosto muito mais de ler, de discutir assuntos, vamos dizer assim, mais abstratos do que ser executivo e ter que fazer as coisas no dia a dia. eu sou uma pessoa muito melhor para formular do que para executar. Então, não é o meu perfil. Uma pergunta... O senhor falou que... Vem com a objetiva, mas... O que seria o... o senhor disse que o entrave não é a iniciativa privada, mas a iniciativa privada, pelo menos o que se vê aqui. Para investir, exige o juros subsidiado. Os amigos do rei ganham o juros subsidiado. e desoneração fiscal, desoneração trabalhista. Enfim, tudo isso. E agora, muito forte esse discurso ético, daí vem as elotes e mostra aí um... Toda parte da corrupção são as grandes também, sabe, num conluio com o setor público. Enfim, como é que deve se comportar, então, a iniciativa privada para investir, gerar emprego, sem tudo isso que ela cobra? Porque isso acaba sendo acusado de gasto público por ela mesma. Então, como? Eu acho o seguinte, quem se beneficia do financiamento subsidiado do BNDES sempre vai defender o financiamento subsidiado do BNDES. Isso é óbvio. Quer dizer, o sujeito que toma dinheiro no BNDES a 4, 5% ao ano, quando todos nós aqui pegamos a 30% ao ano, ele vai defender isso. Isso não tem a menor dúvida. Essas pessoas são um grupo relativamente pequeno. Isso não é a grande maioria do empresariado brasileiro. São os grandes empresários brasileiros, mas a grande maioria do empresariado brasileiro, que não é de tamanho mega, é de tamanho médio ou pequeno, não tem acesso a esse dinheiro e não tem esse discurso. Eu acho que para a grande parte das empresas brasileiras, o que elas querem é um campo homogêneo de competição, que é impostos relativamente simples de pagar e não muito caros. Então, em vez de você ter IPI, imposto de renda, 27 legislações diferentes de ICMS, quer simplicidade. Na parte trabalhista, o que eu acho que a iniciativa privada quer? A possibilidade de negociar. A possibilidade de que o negociado valha mais do que o legislado. Está certo? Ou seja, se eu faço um acordo, se o meu, se o sindicato do setor X de empresários faz um acordo com o mesmo sindicato de trabalhadores, o acordo tem que valer. Hoje, isso não acontece, porque a CLT vai lá e diz que o acordo não pode acontecer. Se eu fizer um acordo com você que diz assim, eu vou diminuir o número, como há hoje, por exemplo, em Caxias. Hoje, em Caxias, para não demitir, as pessoas estão começando a dar folga, dar folga, dar folga, para não demitir o cara. Vai chegar uma hora que a CLT não vai mais deixar fazer isso. Isso é ilegal. Então, você precisa de reformas, mas reformas que atinjam a todo mundo. A gente tem que parar de ser o país da lei de Gerson, onde alguns vão se dar bem e outros não vão se dar. Então, o que eu acho que é preciso para o Brasil é como isso que eu estava mencionando. São dois tipos de assuntos. Um é o que nós estávamos conversando com o Eugênio. É você ter investimento em áreas públicas, infraestrutura, saúde, educação, etc., segurança pública, para garantir um ambiente favorável. Do outro lado, que é o teu argumento, eu acho que tem duas coisas. Mudança na legislação fiscal não precisa nem diminuir o tamanho do custo, só melhora a simplificação que já ajuda. Dois, do ponto de vista trabalhista, permitir que sindicatos negociem e o que for negociado vale, independente do que está legislado. Professor, só para finalizar? Finalizou? Não, finalizei isso. Eu acho que a gente, você tinha me perguntado se o Brasil tinha futuro, eu acho que o Brasil tem um grande futuro, eu acho que a gente só vai para frente. Se você olhar nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, a gente está melhor hoje do que estava no passado, está certo? A gente vive mais tempo, as condições objetivas de vida são melhores. Então, eu sou muito otimista. Nós estamos num vale ali temporário, é um sobressalto, que vai durar um ano, um ano e pouco, mas a gente tem um futuro muito promissor pela frente. Está certo. Professor Marcelo Portugal, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua vinda aqui hoje, pela entrevista que nos foi concedida. Obrigada aos colegas, a Denise, o Eugênio, o Thaís. E obrigada a você, telespectador, pela sua companhia. Desejamos uma boa noite, uma boa semana e até o próximo programa. e até o próximo programa. e até o próximo programa.